A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Só porque eu vim da roça Eu sou malandrão Só porque eu vim da roça A novinha não me quer